Eu sempre queria luz Minha obediência não te satisfaz Me tratava mal Me traia e eu dizendo A todos são maravilhas Vai morar Aqui a chave está em cima Da mesa e longe Vai brincar Que de você eu quero lembrar Lavar as suas roupas Se o que quiser porque não vai doer Não vai voltar por cima Sou melhor que você Não vai voltar por cima